Nono ano, nonão, né, do Meta, tudo bem com vocês? É, olha, estamos juntos novamente, agora com história, tá? Nós vamos pra unidade 5, que é a unidade aqui do nosso bimestre, ok? Tá aqui, ó, unidade 5, período entre guerras, regimes autoritários e totalitários na Europa, tá bom, pessoal? Então aí nós vamos pra unidade 5, segundo bimestre, tenho certeza, como vocês são estudiosos e esforçados, já deram uma lida nesse capítulo aí, quando pegaram a apostila, e vamos lá então, pro que nos aguarda. Definição, o que seria totalitarismo? Totalitarismo, pessoal, seria um sistema político no qual o Estado não reconhece limites à sua autoridade e regula cada aspecto da vida pública e privada de cada indivíduo, ou seja, o Estado regula tudo sobre a vida de todos que habitam lá. Estes, os indivíduos, permanecem no poder, permanece poder político através de uma campanha de propaganda abrangente que é disseminada através da mídia de massa. Então, num Estado totalitário, pessoal, os agentes totalitários, o governo, ele permanece no poder devido principalmente o uso da mídia, da propaganda de massa, que ele mesmo, o Estado, controla. Um partido único, no qual é frequentemente marcado pela repressão política, culto de personalidade, controle sobre a economia, regulação e restrição da expressão, censura, vigilância em massa e o disseminado uso do terrorismo de Estado. Isso tudo um governo autoritário, totalitário, usa para se manter no poder, tá, pessoal? Então, olha só, uma característica distinta dos governos totalitários é a ideologia elaborada, uma série de ideias que dão significado e direção a toda a sociedade, propaganda, terror, duas técnicas comuns do fascismo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então aí, essa é a definição do totalitarismo, tá? Vamos lá. Origem. Onde surge o totalitarismo, pessoal? Onde vai surgir isso aí? Surge como um poder político total. Foi formado, em 1923, por Giovanni Amendola, quem descreveu o fascismo italiano como um sistema fundamentalmente divergente das ditaduras convencionais. Tá bom? Então aí é onde surge o totalitarismo. O recurso do apelo em massa de regimes totalitários é a sua ideologia, o que providencia uma única resposta confortante aos mistérios do passado, presente e futuro. Uma vez que a premissa for aceite, as ações do Estado podem ser justificadas pelo apelo à natureza ou à lei da história, justificando o seu estabelecimento de aparelho do Estado autoritário. Tá bom? Então aí faz parte da ideologia do totalitarismo, esse recurso, esse apelo pelas massas, apelar as massas, utilizando a mídia, utilizando a grande propaganda para se consolidar no poder, tá, pessoal? Então aí, ó, totalitarismo e autoritarismo. Quais são as diferenças entre eles? Totalitarismo. O governante, ele tem um carisma elevado. Então ele é muito carismático, né? O governo totalitário, ele se mantém no poder também porque as pessoas gostam dele, sim, ele tem carisma. As pessoas gostam, admiram ele. Líder como função. Ele tá lá porque a função dele é ser líder. Extremidade de poder público, né? Ele, o autoritário, aliás, o totalitário, contra uma oposição, e eles são totalmente diferentes. No governo totalitário, ele tem baixa corrupção. Ele possui uma ideologia oficial, não possui pluralismo limitado, possui legitimidade. Já no autoritarismo, o governante autoritário, ele tem um baixo carisma. Ele é um líder como pessoa individual e não como função. Não é? As extremidades de poder são privadas. Há alta corrupção no governo. Não possui ideologia oficial. Possui pluralismos ilimitados. E não possui legitimidade, tá, pessoal? Então, não possui legitimidade. Então, essa é a diferença. Professor, pode ter um governo que ele é... Tem características totalitárias e características autoritárias juntas? Será que essas coisas podem se misturar? Com certeza. Com certeza. Pode ter um governo que ele, ao mesmo tempo que é totalitário, é autoritário. Ele pode ter algumas características aqui e algumas aqui. Tudo bem aí, pessoal? Entenderam? Vamos lá, então. Não é? Isso, pessoal, vai se tornar muito consolidado na Europa No período entre o fim da Primeira e o início da Segunda Guerra Mundial Que é o chamado ali, ó, período entre guerras Bom, então, ó, o período entre guerras ocorreu no século XX No final da Primeira Guerra até o início da Segunda Ou seja, de 18 a 39 Uma época marcada por várias mudanças geopolíticas internacionalmente Seguem os fatos mais importantes desse período O Tratado de Versalhes, que nós já vimos no bimestre passado Que foi o tratado que obrigou a Alemanha a diversas sanções Humilhou a Alemanha, não é? Destruiu a Alemanha economicamente, socialmente também, não é? Então, depois vai surgir o nazismo como uma forma de vingança, de revanche Então, o Tratado de Versalhes O fascismo, o fascismo na Itália, né? Os fascistas ganham força na Itália Sob a liderança de Benedito Mussolini Em 1922 ocorre a marcha sobre Roma E os fascistas assumem o poder na Itália Benedito Mussolini assume o poder na Itália Ele é fascista Lá na Alemanha, revoltados com o Tratado de Versalhes Principalmente, o partido nazista Sob a liderança de Adolf Hitler Vai chegar ao poder na Alemanha também Então, eles têm aí suas semelhanças Por isso que vão estar juntos, né? Ó, tem até o Tratado de Latrão em 1929 Que foi na Itália, nesse documento O Papa Pio, décimo primeiro, reconhece a Itália como o país E Mussolini concede o Vaticano A soberania do Estado independente Concede a Igreja o Vaticano Tem também, ainda em 1929 A queda da Bolsa de Valores de Nova York Que vai afundar mais ainda a economia de vários países do mundo Inclusive da Alemanha, que já estavam no chão devido a Versalhes O Tratado de Versalhes Tem as eleições do parlamento alemão Tudo bem? Tem os eventos de 1933 Quando Hitler se torna chanceler da Alemanha E começa a implantar o regime nazista Na Alemanha e futuramente nos países ocupados Nesse mesmo ano entra em vigor o New Deal Que é pra segurar a economia norte-americana Pra fazer com que ela pare de cair Devido a crise que se abateu em 1929 Tá bom, pessoal? Isso tudo tá na apostila de vocês Então, olha aí, ó Nós temos o fascismo Que é uma doutrina política Datada por vários países europeus Com a saída Como saída pra crise de 1929, tá? Então, como a crise de 1929 afetou vários países no mundo Uma saída pra alguns deles foi, né Europa, o fascismo Constituído basicamente na interferência do Estado na economia E na restrição da democracia Pouca ou nenhuma democracia E interferência do Estado na economia Isso é liberalismo? Não Então o fascismo não é liberal, ok? É antiliberal até Tudo bem, pessoal? Posso também citar outras características importantes Como o anti-marxismo O autoritarismo O militarismo O nacionalismo exacerbado O culto ao líder O fascismo desenvolveu-se na Itália Sob a liderança de Benedicto Mussolini Já o nazismo Que vocês veem aqui nas cores da Alemanha Aqui é coisa da Itália Cores da Alemanha O nazismo, então, seria o fascismo alemão Ao qual se soma a característica da discriminação O darwinismo social É aquela ideia dos nazistas de raça pura Raça superior Todo nazista é um fascista O nazismo desenvolveu-se na Alemanha Sobre a liderança de Adolf Hitler É por isso que em muitos livros Em muitos autores Vocês nem vão encontrar o termo Fascismo e nazismo separado Vão encontrar o termo Nazifascismo Ou nazifascista Entendeu aí? Acorda Olha só Quais são as principais características Então do nazifascismo? Basicamente os termos Fascismo e nazismo São utilizados como sinônimos Nazifascismo Tornou-se um termo de conjunção de ambos Então temos aí Característica do nazifascismo Vamos lá Vocês vão se aprofundar em cada um deles Viu, pessoal? Em casa aí O nacionalismo Que é a valorização grande Da cultura Dos símbolos Bandeiras Hino Hino Heróis Valorização da minha nação E o desprezo pelas outras nações Isso é o nacionalismo O totalitarismo Que é a concentração de poderes Nas mãos do líder da nação Falta total de democracia De liberdade O militarismo Investimentos pesados No desenvolvimento de produção de armas E o anticomunismo Então todos os países nazifascistas da Europa Naquele momento São nacionalistas São totalitários São militaristas E são anticomunistas Tudo bem aí, pessoal? Eles também são antiliberais Não tem liberalismo Eles não gostam desse termo Não intervenção do Estado na economia Não Pra eles o Estado tem sim Que intervir na economia Ok? Ao invés de liberdade econômica Defendiam o controle econômico Por parte do governo Governo controla a economia E também predomina o romantismo Para os nazifascistas A razão não seria capaz de gerar O desenvolvimento da nação Mas sim o autossacrifício As atitudes heróicas O amor à pátria e à fé A dedicação incondicional ao líder político A ideia de você matar e morrer pelo líder E o líder matar e morrer pela nação Tá, pessoal? E eles também são antissemitas E é que eu destaquei nas cores da Alemanha Atitudes de preconceito e violência Contra judeus, principalmente É claro que outras classes Outras vão ser afetadas por isso Negros, homossexuais, ciganos Mas principalmente os judeus Vão ser perseguidos na Alemanha nazista Sobre a desculpa da superioridade da raça ariana Sobre a raça judia E ainda também porque Hitler achava Que os judeus eram também responsáveis Pelas mazelas econômicas Na qual a Alemanha passava Então o Hitler aí quer dar uma reviravolta Excluindo os judeus Do cenário alemão Beleza, gente? Nisso aí, pessoal Na Segunda Guerra Mundial Teve até A gente vai falar mais pra frente O Holocausto Que é o extermínio em massa De milhões de judeus E tem também o idealismo Transformação das coisas Baseadas nos anseios E instintos Eles são expansionistas Busca de expansão territorial Através de invasões Ocupações e domínios de territórios De outros países O que que tu acha que isso vai gerar? Esse expansionismo dos nazifascistas Esse expansionismo, por exemplo De Itália Alemanha Japão Isso vai gerar o que? Fala aí Exatamente A Segunda Guerra Mundial Eles se consideram superiores A superioridade da raça ariana Uma linha de pensamento Que defende a ideia De que algumas raças São mais desenvolvidas que outras Os nazistas, por exemplo Defendiam que os arianos Homens brancos, alemães, germânicos Eram superiores a outras raças Por isso deveriam exercer Supremacia mundial Eles são nacionalistas E são unipartidaristas Ou seja, aonde eles dominam Surgem, existem e controlam Só tem um partido político Que é o deles São ideologias, pessoal Que exaltam muito o líder Eles glorificam Engrandecem esse líder Celebram esse líder Principalmente através Da propaganda É por isso Olha aí, presta atenção Que Getúlio Vargas Na era Vargas do Brasil É colocado Como se fosse Totalitário Não é? Como se fosse Alinhado ao fascismo Como se ele fosse E até era Tinha muitas medidas Fascista Porque usava também Além de tudo isso Usava muito a propaganda Para se autopromover Como o pai da nação Um bom velhinho O pai dos pobres Ok? Com o departamento de imprensa e propaganda A DIP Eles são cooperativistas Uma doutrina que preconiza A colaboração e associação De pessoas ou grupos Com mesmos interesses Afim de obter vantagens comuns Em suas atividades econômicas Ok? E aí eles fizeram Como já falei pra vocês O Holocausto Prática de perseguição política Ética religiosa Sexual estabelecida Durante os anos De governo Nazista De Adolf Hitler Quando ele perseguiu Matou e exterminou Judeus Negros Ciganos E homossexuais Principalmente Ok pessoal? E principalmente judeus Aí você vê Um retrato Uma foto Do próprio Adolf Hitler Que pasmem Olha aqui ó Era um artista plástico Esse quadro É dele E o que que esse quadro Retrata? Não Não são as rosas Ah, as pessoas Muito bem Como as pessoas são? Arianas Não é? Os germânicos Brancos Olhos claros A raça que Hitler Que o nazismo Considera superior Às demais Olha outro quadro dele Olha aqui a assinatura Adolf Hitler Um artista plástico Pasme né? Ele não era só horror Mas era muito horror Benedito Mussolini Esse é o cara Que governou A Alemanha Aliás a Itália Na época do auge Do fascismo Bom? Então assim Falamos de governos Totalitários Falamos do nazismo Falamos do fascismo Lembrando que terça-feira Agora tem tira dúvidas Sobre tudo isso aqui E aprofundamento Tá? Não percam aí Nossa Nossa live Conjunta aí E vamos falar de governos Autoritários Você lembra que tem uma diferença Entre totalitários E autoritários Vimos agorinha Não é? Então depois daqui a pouco Você volta o vídeo aí Para ver de novo E dar Fazer algumas anotações Ok pessoal? Vamos lá Governos autoritários Dois países na Europa Se destacam por ser autoritários Olha só Dois países na Europa Se destacaram por ser totalitários Itália e Alemanha Agora dois países na Europa Vão se destacar por ser autoritários Os países são Portugal e Espanha Portugal vai viver aí pessoal A época do salazarismo É o chamado Estado Novo Lá da... É de Portugal Tá bom pessoal? É o Estado Novo Lembra que o Brasil também teve um Estado Novo Que é o Estado Novo Varguista Tá bom pessoal? Então aí ó O salazarismo Salazar que governa Portugal Tá bom? É o Estado Novo Quais a... Olha o esquema aqui ó Quais as características Do salazarismo português? Ele é totalitário Ah professor Mas não estou falando de autoritarismo? Tá vendo? Como mesmo um Estado autoritário Pode ter características totalitárias E um Estado totalitário Também pode ter características autoritárias Eles são nacionalistas Colocam a sua nação acima das outras Com propaganda Na educação Nas músicas e etc Eles são imperialistas Tem esse objetivo também tá De imperar sobre outras nações E aí no final do século... A partir da segunda metade do século XIX principalmente Eles vão começar a imperar A coloni... Neocolonizar novos territórios Inclusive na África né gente? Vai ter a corrida imperialista Eles têm uma ideologia oficial Eles têm uma ideologia oficial Eles são colonialistas Militaristas Não é? São autoritaristas Olha aqui ó Viu? Têm características totalitárias Mas têm também características autoritárias Cultuam a personalidade do líder E que são corporativista Ok? Olha aqui ó Características do totalitarismo Por isso que eu falei pra vocês Fique claro Não é porque um Estado é totalitário Não pode ter características autoritárias E vice-versa É o caso do salazarismo lá de Portugal Ok? Franco O regime franquista na Espanha pessoal Na Espanha Nas décadas de 30 e 70 É curioso notar Que sobreviveu ao final da segunda guerra mundial Olha lá a Espanha Sobrevivente ao final da segunda guerra mundial Ok? E lá chegou ao poder Num momento de intensa crise econômica e social O Franco Não chegou ao poder através do voto Nem através de um simples golpe Entre elites Chegou ao poder após uma guerra civil Onde foi abolida a república E reinstaurada a monarquia na Espanha É o regime aí De Franco Não é? Na Espanha Ok pessoal? Grupos sociais que apoiavam o franquismo na Espanha Que curiosamente eram grupos que apoiavam O salazarismo em Portugal São os conservadores e classe média Que tem em mim o avanço das ideias socialistas Percebam né? O nazifascismo Não gosta também de socialismo Não gosta do comunismo E nazistas e fascistas em geral Principalmente antes do final Da segunda guerra mundial Ok pessoal? Esses eram aí os principais grupos Que apoiavam tanto o regime de Salazar Quanto o regime de Franco na Espanha Esses dois regimes altamente totalitários Mas que também tem algumas características totalitárias Mas por que que fala que ele era mais autoritário do que totalitário? Devido aquelas características lá que eu falei pra vocês agorinha Dentro do governo deles Portugal e Espanha Observa aqui ó Dentro do governo português e espanhol De Franco e Salazar Os líderes Franco e Salazar Tem pouco carisma Tem um líder Como uma pessoa individual Tem extremidades no poder Tem alta corrupção Não possui Ó Alta corrupção Mas também ó Também Além disso Não é? Além dessas características aqui Eles também tem algumas características Do totalitarismo Como por exemplo Apesar da alta corrupção E do líder como pessoa E do baixo carisma Carisma Mas eles possuem aqui ó Uma ideologia oficial A ideologia franquista e a salazarista São ideologias Oficiais Ok? E estão legitimados ali No poder Ok? Então eles podem ser Tanto o autoritário Ele pode também ter muitas características do totalitarismo E vice-versa É pra você ter uma ideia No governo lá de Mussolini na Itália Que era totalitário Tinha lá algumas corrupções do governo Tá vendo? Então ó Uma característica do totalitarismo Que é a baixa corrupção Não era o que existia na Itália Lá tinha certa corrupção Em alguns momentos sim Teve lá sim Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham entendido Que vocês tenham gostado Tá? Foi muito bom estar com vocês novamente Nessa terça-feira Tira dúvidas sobre tudo isso Tá bom? E no Classroom Eu vou fazer mais uns direcionamentos E postar pra vocês aí Algumas atividades Que vocês devam fazer Pra gente seguir caminhando Estudo à frente Lembra? Esse período aqui Da ascensão dos totalitarismos Dos autoritarismos Da Europa Isso aí É o solo fértil da Europa Que vai fazer brotar Naquele lugar Sabe o quê? Sabe o quê? A Segunda Guerra Mundial Perceba Perceba Hitler e Mussolini Estão crescendo Não é? E aí eles estão com amigos Na Itália Estão com amigos Em Portugal Na Espanha E estão crescendo Fiquem com Deus Cuidem-se Até a próxima Tomem cuidado E logo logo Tudo isso vai passar Tchau pessoal Tchau pessoal